E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evoluz O vídeo de hoje tá top galera, muito obrigado aí pelo feedback de geral galera, dá uma passadinha lá Quem não assistiu o vídeo de ontem, valeu, postei 3 vídeos ontem e dá uma moral lá galera, dá uma moral lá que é top O vídeo que eu comprei o Tubarão Papaizão, beleza, agora a nossa missão é deixar ele for pra gente pegar o seu bocarra Partir com tudo pra cima galera, então vamos lá galera, vamos voltar aqui atrás, vamos evoluir aqui, evoluir Vamos jogar que a gente vai cair pra dentro aqui do oceano aqui, que a gente vai ser carne de pescoço aqui Galera, gostaria de pedir encarecidamente o apoio de todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like Compartilha aí galera, compartilha aí, vamos que vamos, vamos ser feliz na gameplay galera, vamos lá Moleque, tô empolgado, hoje eu tô empolgado, tem dia que a gente porra, tá falando pouco, tá meio desanimado Mas hoje eu tô carne de pescoço galera, hoje eu cheguei do trabalho agora, nem porra, troquei de roupa, nem tomei banho Não fiz nada, já vim direto gravar aqui os vídeos pra vocês galera, vou gravar todos os vídeos agora pra postar amanhã, valeu Então porra, apoia aí o canal aí galera, dá essa moral aí, apoia o canal que vocês são carne de pescoço mesmo São parceiro aí, porra, tô curtindo demais galera, vocês tão apoiando demais o canal, vamos voar, vamos voar aqui que a gente Rapaz, pega aí, pega esse helicóptero aí Ih, caraca aí, igual um bicho malandro Vamos pegar aí, show de bola, sapecão no geral, beleza, vamos descer aqui, vamos pegar o baú de área aqui galera Opa, é tudo nosso, é tudo nosso, vamos lá Boa galera, boa, e vamos que vamos aí galera, vamos que vamos que a evolução dos nossos tubarões é junto com vocês Apertei errado aqui E rapaz, como é que eu vou pegar aquela parada lá no altão lá? Beleza, não sei não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá com tudo lá Beleza, show, show, vamos ver se a gente consegue pegar, vamos ver Consegue nada rapaz, consegue pegar nada Volta, volta, senão tu vai morrer filhote, volta criança Show, vamos lá pro mar gelado, vamos pro mar gelado lá que a gente vai sapecar geral Ah moleque, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui Aqui é insanidade aqui, ontem nós não chegamos no mar gelado né, já tinha passado aqui né Uh, porra, passei direto rapaz, que porra é essa Os caras jogaram a lança na gente ali, opa, gema, gema é top galera, gema é top Beleza, você que é gema galera, assiste meu vídeo lá de last day galera Vou deixar aí ó, no coisa aí, é um aplicativo que vocês baixam lá que vai ajudar demais galera Vai ajudar demais a vocês a conseguir uns ourinho aqui nesse jogo aqui né Na verdade não é ouro né, é gema né, é gema que é a paradinha louca, beleza Vamos que vamos galera, vamos que vamos Que aqui a gente vai ser insanidade pura Pega tudo aí galera, pega tudo Vamos pegar esses botar ali Show Caraca o bicho é grande Tô até atrapalhado aqui ó Boa Ih, desce, desce aqui Tô até atrapalhado aqui galera, tô atrapalhado porque Ele é muito grande, ele não cabe direito nas paradas aqui, peguei uma parada ali Que eu nem vi que que era, se era papaizão, acho que era papaizão hein galera Olha isso, febre de ouro, vamos, vamos, pega tudo aqui ó Pega tudo aqui ó, rapaz, show de bola, vamos lá Ih, deu ruim ó, 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 ó Vamos lá galera, vamos lá, deixa no comentário aí galera O próximo tubarão que vocês querem que eu foque aí pra pegar galera Eu tava pensando em pegar esse Aqui né, que eu peguei na verdade Pegar esse aqui que eu peguei Eu nunca vi isso, primeira vez Show Esse aqui, depois pegar um especial galera Deixa no comentário aqui o que vocês acham Aí depois eu vinha pro senhor Bocarra Entendeu, eu tava pensando em fazer esse esqueminha aí Deixa no comentário aí que vocês que mandam aí na parada, valeu Não vai congelar, meia e dois Congelar a manha, rapaz, que isso Vamos lá, vamos pegar tudo aqui ó Vim outra geminha aqui ó, beleza Pra cagar esses peixinhos aqui Até no mar gelado Eles são chatos, carne de pescoço Perturba a gente direto aqui ó Boa, pega tudo ali A gente já dá pra pegar as paradas com o corpo também né galera Às vezes eu vejo que passa direto ó Tá vendo ali ó, vai congelar a porra toda Vamos lá galera, vamos lá Deixa qual o melhor tubarão especial aí Pra gente poder tá comprando galera Pra gente poder tá comprando Olha isso, show, pega tudo Ah, moleque Olha isso, que top Boa, pegamos ali Vamos descer aqui ó Seis segundos Vai acabar o nosso tempo aqui galera Vai acabar o nosso tempo aqui Não tem jeito Uh, pegou uma paradinha ali ó Quatro segundos Pega o sorvetinho Pega o sorvetinho Vamos que vamos galera Vamos que vamos Acabou o tempo galera Acabou o tempo E não, aumentou aí ó Beleza Ah, não deu Dois segundos e acabou o tempo Agora não deu, agora já era Vamos lá, vou transferir tudo pra lá Pô, tinha um peixe ali Esse mistão ali que eu não vi Que eu achei estranho ali hein galera Achei estranho que o peixe era aquele lá Mas vamos que vamos Boa, beleza Vamos massacrar tudo Galera, eu quero pegar logo Todos os tubarões Igual no Word aí que Depois eu venho só comprando Acessórios aí Juntando as paradas Ô moleque Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Vamos com tudo Diz aí galera Como é que tá o Facebook de vocês aí Se opa, explodimos ele ali Pô, porque eu não consigo cara Abrir o Facebook Pra do a gema pra vocês Cara, impressionante E eu não sei se tá bugado De vocês também Não sei se tiver uma próxima atualização aí Vai ajeitar isso daí no jogo Porque caraca hein galera É impressionante Eu não tô Conseguindo pegar a gema de vocês Não tô conseguindo doar a gema pra vocês Bugou aqui Mas vamos lá Vamos com tudo galera Vamos com tudo Vai atacar a mãe Pô, vai atacar outro lá Cara, vai atacar o gigantão aqui O monstro O terror do mar Não pode Vamos lá Vamos explodir esse navio aqui Vamos pegar ele de frente Vamos pegar ele de frente Vamos pegar o navio de frente O navio não O barco Ó, 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 ó Nem foi eu que destruí Nem foi eu O cara destruiu ali Tudo ali Peguei um tubarão ali Nem sei galera A gente desce com tudo ali Com violência A gente nem vê O que a gente destrói Na nossa frente Galera Vamos lá Cinco minutos de gameplay Nós estamos omitando aqui Show de bola Não fizemos uma pontuação legal Mas eu vou invadir O oceano De fogo E lá Vocês sabem que o bichinho É carne de pescoço Não sei porque eu estou demorando Vamos ver aqui Não sei porque eu estou demorando Para esse oceano lá Galera Não sei porque Porque lá que é o É o Paranauê da parada Vamos lá Pega essas bombas tudo aqui Ficamos pequenos aqui O que é isso O mar ficou gigante Vamos lá Vamos lá Pega tudo ali Tem que ver a febre de ouro aqui Para a gente pegar o Opa, a febre de ouro Vamos pegar ele Aqui, ó Papaizão Cadê o outro? Cadê o outro? Ih, moleque Cadê ele? Aí ele aqui Pegamos galera Show de bola Agora vamos lá Para o mar gelado Para o mar de fogo lá E vamos que vamos Galera Show de bola Pegamos o papaizão E pegamos o boca Vamos lá galera Vamos lá Que agora aqui é tudo nosso Galera Ontem eu não estive aqui Ontem eu fiz a gameplay comprando Mas eu não estive aqui Porque eu não estava com acesso Né galera Show, show de bola Beleza Pega tudo ali Pega o seu otário aí Uh, moleque Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Galera Baixa esse jogo aí Você que ainda não joga esse jogo Porra Deixa o tubarão Baixei o jogo Para jogar contigo Para jogar contigo Beleza galera E vamos que vamos Vamos subir aqui Vamos voltar aqui Com o negócio É o nosso objetivo É deixar ele full É bater recorde Em cima de recorde Mas eu acho difícil né A gente passa aquele recorde Daquele especialzinho ali Beleza Show de bola Eu não quero saber de foca Cara Eu não quero saber de foca Quero saber de pegar esses otários Aqui Esses mergulhadores safados Que vêm para cá Perturbar a gente Galera Olha isso Show, show, show de bola Vamos subir Ele é rápido né galera Ele é rápido O tubo dele ainda é pequeno Mas Ele é bem rápido Ele é bem rápido Febre de ouro aqui Tinha que vir uma febrinha Aqui ó Para a gente pegar A parada toda aqui Show Essa porra da selinha dele aí Atrapalha galera Atrapalha Não atrapalha não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Desce aqui ó Beleza Pega tudo Vamos passar para o outro lado Moleque doido Moleque doido Moleque doido Olha quanto peixe Aqui para a gente pegar Galera Não vem a febre de ouro Como pode isso Explodei Caraca Muito bom Explodir essa bomba Ali cara Muito bom Explodir essa bomba E vamos que vamos Galera Pega a parada toda aqui Pega a parada toda aqui Pega a foquinha aqui Tá vendo Passa direto Tá vendo A boquinha Boquinha miúda Cara eu ia morrer Galera Eu ia morrer Mas show de bola Me safei ali Beleza Show Olha isso galera Moleque Tá bonita A parada tá bonita Sobe aí Sobe aí Sobe aí Pega tudo aí Beleza Show Vamos dar a volta de novo Vamos dar a volta Que foquinha safada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar ela A primeira foca Destruída Do tubarão Show Galera Show de bola Beleza Ele passa aqui Não passa aqui Vou morrer Vou morrer Ah salvou galera Salvou mesmo Mas aí A vida dele tá indo Pro Beleleu aqui Cara A gente tem que ir pro outro lado Lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar esses peixes Tudo aqui Que a gente não pode morrer Não galera Não pode morrer aqui A gente não pode ter que perder O tempo aqui Porque aqui a melhor parte Que tem galera A melhor parte do jogo É aqui É aqui É aqui Dá mais ponto É aqui Dá mais vida Aqui dá tudo Dá ouro Dá parada toda aqui Galera Olha isso Show Show de bola Um sapatinho miudinho A gente chega lá galera Um sapatinho miudinho Que aqui é insanidade Valeu galera Galera Dá uma moral aí Deixa no comentário Quem tá acompanhando Todos os vídeos aí Do canal aí Independente se é Tubarão Celeste Day O Word Evolution Dá essa moral aí Clash Royale Quero contar com a apoio De todo mundo Galera Conta com a apoio De todo mundo Para fortalecer O canal aí Valeu Conto mesmo Vocês tão mitando aí Tão ajudando demais Pô cara O que eu mais queria No Youtube Vou fazer dois anos de canal Era ter inscritos fiéis Cara Agora eu tô vendo Que eu consigo Ter inscritos fiéis Cara Vocês tão apoiando demais O canal Só tem a agradecer Cara Peço mil desculpas Por não estar É Respondendo os comentários De vocês Galera Mas eu tô sem tempo Cara Eu chego na correria Para trabalhar E gravar vídeo Para vocês Cara Para você E para mim Que eu curto demais Isso aqui Cara O feedback de vocês É top Mas eu tô lendo Os comentários Valeu galera Tô lendo comentários Tô felizão Tá Tô felizão aí Com o apoio de todo mundo E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Que vocês são mito Vocês são tudo No canal Se é o nosso canal Qual é o youtuber Sem inscrito Cara Nenhum Nenhum Cara Nenhum Vocês que são mito Aqui da gente Aqui Beleza Show de bola Vamos lá Pegar as paradas Toda aí E vamos que vamos Ó Show Hi hi Moleque Pega tudo aí Que aqui é tudo nosso A gente domina aqui Ó Febre de ouro aqui Ó Show Vamos passar pra cá Vamos descer aqui Opa Pega tudo aí Pega tudo aí Beleza Pega esses Vamos descer aqui Galera Vamos descer aqui Eu vi um tubarão Diferente ali Eu peguei ele Moleque Que lindo Peguei ele Show Rapaz Que poeta Você tacou fogo na gente Não dá pra pegar ele não Mete o pé Mete o pé Rapaz Que isso Moleque Tacou fogo na gente Cara Rapaz Que isso Como é que eu me safei aqui Galera Nem sei como é que eu me safei aqui Mas vai morrer Vou morrer Não vou morrer não Pega aí Pega os peixes aí galera Pega os peixes Pute Peguei Caralho Salvou Galera Desculpa o palavrão aí Tô tentando me controlar Pra não xingar Que eu sei que tem muita criança Assistindo meus vídeos Também Além de adulto Criança Beleza Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Galera Vamos com tudo Que aqui é insanidade Pega esses peixes aí galera Parece que eu tô limpando o oceano Aí tá difícil Tá difícil achar peixe aqui Olha isso Olha isso A foquinha ali A foquinha ali pra atrapalhar Vamos passar pro lado de lá Beleza O cardumizinho aqui Salvou Olha isso galera Olha isso Cadê a febre de ouro Pra ajudar galera Febre de ouro Pega esses peixes todinho aí Ih Moleque Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que aqui é carne de pescoça Que é a gente que domina aqui Tudo aqui Beleza Vamos lá Vamos subir aqui Caraca Agora a gente conseguiu pegar uns peixes Legal hein galera Vamos até o final lá Que aí a gente pega voltando ali E fica de boa Fica de boa e não morre né galera Não morre Já estamos com uma pontuação legal Olha isso Uma pontuação Fizemos uma pontuação boa Tá bom Pega esses tubarão aí Show Show de bola Desce aqui galera Desce aqui Nós já temos Indo pra 12 minutos Só de destruição no oceano galera Só de destruição Beleza Show Vamos lá galera Vamos lá Que aqui é carne de pescoço Hein galera Aqui é carne de pescoço Vamos lá Vamos voltar aqui Ah vocês querem me sacanear né Vocês querem me matar né Olha isso Pega tudo Pega o surfista prateado ali Vamos lá galera Vamos lá Vamos Sapecar tudo aqui É tudo nosso Show Boa Boa Ih galera Tem muito tempo aqui ainda Se a gente não morrer A gente vai ficar fazendo pontuação aqui De boa galera De boa Beleza Mas não sei não A vida tá indo muito rápido Bem que vocês deixaram no comentário Que a vida dele é muito fraquinha galera Muito fraquinha mesmo Mas vamos lá Vamos ver quando ele ficar full Se vai ser assim Já estamos no nível 3 Subimos de nível aí Eu nem vi Nem vi a gente subindo de nível junto aí Galera Beleza Show Opa Bonito Aqui tá bonito de peixe dourado Aqui tá bonito de peixe dourado Vamos pra lá Beleza Show Uh moleque Olha a pontuação que nós fizemos galera Que lindo Que lindo Show Show de bola Pega esse potinho aí Pega esse potinho aí Beleza Pega ali Vamos subir aqui Ah moleque Aí esse oceano aqui é pra gente ganhar ponto Esse oceano aqui é pra gente ganhar ponto Que aqui Tá acabando o tempo ali hein galera Tá acabando o tempo ali A gente vai ter que ir pro outro oceano E no outro oceano a gente já cai sofrido né galera A gente já cai sofrido ali Porque a gente já fica ali perto daquele bocarra lá E o senhor bocarra é sinistro galera É sinistro Vamos lá Beleza Imprensa essa foca aí Vai Mete o pé aqui Pega aí Pega aí Uh moleque Que lindo Vamos lá galera Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Pega aí Beleza Show Show de bola Beleza Vamos que vamos galera Vamos que vamos Uh moleque Galera Vou deixar aqui na descrição Os vídeos anteriores aí Pra vocês darem a força Valeu galera Depois que assistir esse vídeo aqui Dá uma moral lá Assistindo os outros vídeos também Valeu Conta o apoio de todo mundo Deixa aí Hashtag até o final galera Deixa aí Deixa aí Pra eu poder saber que vocês estão apoiando o canal até o final Valeu Vocês pediram gameplay longa Então a gente vai ter gameplay longa Porque é maneiro É mais maneiro o gameplay longa A verdade é essa Pô Acabar gameplay rapidinho É complicado mesmo Eu não curto Quando vejo no canal dos outros A gameplay acabando rapidinho E aqui no canal Aqui acabando também Certeza que vocês ficam bolados também Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Peguei ali o tubarãozão Megalodonte ali O tubarão branco Não deu pra me ver direito Que foi tão rápido Que a gente destruiu Não passa ali galera Não passa ali Complicou Pega aí Show Show de bola Pega esse elétricozinho aí Pega os barrigudinhos Pega o teu elétrico Ih moleque Olha ali a mulherzinha pra gente Boa moleque Boa Show de bola Olha isso Caraca Estamos com a pontuação Estamos com a pontuação boa Estamos com a pontuação boa Vamos passar pra cá Acho que dá pra passar pra cá Dá Dá pra vir pra cá A gente pega e sobe E mete o pé Pega e sobe E mete o pé Que a gente tá sinistro aqui galera Toma carne de pescoço Nessa gameplay Toma carne de pescoço Nessa gameplay Vamos que vamos Ih Show 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 Pega aí Pega tudo Pega tudo Que é tudo nosso É tudo nosso Show Rapaz Olha a pontuação Que nós estamos Ih rapaz Que não passa não Que não passa Vamos lá Bessica tinha morrido Deu uma travada ali Pega e soltar ali Pega e soltar ali Não pegamos galera Não pegamos Puts Será que a gente consegue subir Mais um nível aí Seria top subir mais um nível Hein galera Seria top Vamos lá Vamos com tudo Ô moleque Pega aí Pega aí Beleza Febre de ouro hein galera Febre de ouro Dessa aí Pra pegar esses peixes aqui Pega bomba Pega peixe Pega bomba Ih rapaz Cadê os peixes daqui Subiram tudo aqui Eles estão tudo aqui Escondidinho aqui Com medo da gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Boa Ih galera 20 segundos ainda Tem muito tempo aqui Nesse ano aqui Será que a gente consegue aumentar aqui Vamos lá Vamos tentar aumentar Essa Esse nosso tempo aqui Acho que vai ser difícil Tá acabando o nosso tempo Galera Tá acabando o nosso tempo Vai complicar ali 12 segundos Pegamos mais 20 Esses barrigudinhas Essas foquinhas Será Vamos lá Isso aí Show Pega aí Peguei Beleza 5 segundos Febre de ouro de novo Rapaz Tá muita febre de ouro Se eu soubesse Eu tinha descido Se eu soubesse Eu tinha descido Caralho Pega esses peixes Esses peixes Esses peixes Aqui Dá muita coisa Caraca Tem umas paradas Me batendo Galera É o bagulho Lá do Vulcão Tá jogando Parada na gente Vamos lá Vamos lá Galera Vamos lá Vamos que vamos Vamos que aqui É tudo nosso 2 segundos 2 segundos A vida Galera Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Por tudo Vocês estão fenomenais Olha isso 17k de ouro Show de bola Já estamos com 83k Galera Muito obrigado mesmo Tamo junto Abração Fui